Vai ter uma repercussão muito grande agora nos próximos dias no meio da tua família e não vai ser por causa das festas do fim de ano, não. Não vai ser por causa do Natal, não. Haverá uma repercussão muito grande no meio dessa família e essa repercussão vai se dar devido ao tamanho do milagre que você vai receber. Escuta isso daqui porque Provérbios 13 diz que aquele que despreza a voz de Deus experecerá. Eu estou vendo uma repercussão muito grande. Algo que vai acontecer agora nos próximos dias que vai reunir, vai trazer muita gente para olhar. E não vai ser por causa de festa, de fim de ano, não. Não vai ser ceia natalina. Escuta isso daqui porque o milagre que você vai receber vai gerar muito falatório. Manda te dizer o Senhor. Hoje é 23 de dezembro. Um sábado. E o Senhor está dizendo de hoje agora nos próximos dias algo muito grande vai acontecer. Se você é uma pessoa de fé, coloca o seu nome aqui nos comentários que eu vou orar por você. Eu vou declarar, confirmar essa revelação na tua vida. Fortalece aqui esse conteúdo clicando no coração, abençoando o profeta que você assiste todos os dias dando uma estrela. Um mimo e o Senhor te retribuirá. Há da parte de Deus uma surpresa muito grande. Há da parte de Deus algo muito incrível que está chegando para alegrar o teu coração. E eu vejo uma repercussão muito grande. Eu vejo muita gente ao teu redor olhando, meio desconfiada, não querendo acreditar. Porque vamos ser francos. Vamos ser verdadeiros. Não vamos agir com demagogia. Tem muita gente que está ao teu redor que não espera ver o teu sucesso. Tem muita gente que está ao teu redor que não vê potencial em você. Tem muita gente que está ao teu redor que está só esperando o momento de você desistir, fracassar talvez, quem sabe. Para depois bater no teu ombro e dizer, as coisas vão mudar. Só que na verdade, essa pessoa não quer te ver bem. E eu vejo Deus mostrando que Ele é na tua vida. Eu vejo as coisas acontecendo, fluindo. E o Senhor te dará um sinal claro agora, já nesses próximos dias. Ainda antes do fim do ano, você viverá. Você verá com teus olhos algo que vai marcar. E vai marcar positivamente. Vai trazer uma alegria muito grande. Vai trazer um gozo muito grande. Tem muita gente que vai ficar surpresa porque olhavam para você e te viam como coitadinha. Olhavam para você e te julgavam como a dependente. Só que eles esqueceram que a tua dependência não está no homem. A tua dependência está em Deus. E aquilo que Deus fará na tua vida vai gerar muito falatório. Vai gerar muita, mas muita repercussão. E o teu testemunho vai ser grande para a glória de Deus.